Quinta-feira, 12 de maio de 2022. Hoje sim, hoje temos a presença ilustre do Sr. Luiz apresentando as réplicas de ônibus mais icônicas do YouTube. Acompanhe até o final e fiquem ligados. Anotem o número de contato do Sr. Luiz, mandem a sua mensagem via WhatsApp e reserve o seu exemplar. São exemplares exclusivos. Acompanhe até o final e com certeza não irá se arrepender. Senhores, a foto aí é do ano de 1999, no horário de 23h15, Curitiba-Campo-Morão, carro 2350, serviço leito. Enfim, vamos ao vídeo. Forte abraço e até mais! Ônibus em trânsito Olá, meus amigos do canal Ônibus em Trânsito. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, independente do horário que vocês possam estar assistindo a este maravilhoso vídeo das nossas réplicas. Luiz, aqui de São Paulo, da Lua Mar Turismo, aqui está nosso contato do WhatsApp. Ônibus em Trânsito, a Cápsula do Tempo, nosso amigo Fabiano, tudo bem com você, meu querido amigo? Já estamos em mês de maio, né? Passamos aí o dia das mães, domingo passado, deixa eu aproveitar, desejar um forte abraço a todas as mães do nosso país, que todas tenham passado um domingo maravilhoso em companhia dos seus filhos, com bastante saúde, com bastante paz, com bastante harmonia, né? E antes de mostrar as nossas réplicas de ônibus, pessoal, olha, aqui só uma pequena amostra de algumas réplicas da escala 1x43, tá? Tenho muita coisa, pessoal. Quem faz coleção na escala 1x43, só raridade, coisas importadas, essa daqui mesmo é alemã, né? Esse aqui também, da Minichamps, olha, tá? Então, só para vocês que acompanham o canal do Fabiano, tá? Só para lembrar a vocês que eu tenho muita, mas muita coisa na escala 1x43, tá ok? Inclusive, a coleção dos táxis mundiais, aquela coleção dos táxis, eu coloquei toda ela à venda, já foi vendido mais de 40%. Alguém que, por acaso, faz coleção dos táxis e estiver faltando algum exemplar, inclusive eu tenho com os fascículos, tá? Entra em contato comigo para ver se, por acaso, eu tenho aquela que você está procurando. Perfeito? Mais uma vez lembrando que eu só atendo por mensagem, não atendo ligação telefônica, queridos. Por favor. Hoje, só para lembrar a vocês, ainda estou com essa unidade do Flecha Azul 2. Só tenho esta aqui, a última, que ainda ficou aqui remanescente, tá ok? Se alguém estiver procurando, essa é dos velhos tempos, deve estar comigo há uns 20 anos, 18 anos aproximadamente, tá? Já não foi vendida ainda, portanto, se alguém estiver procurando pelo Flecha 2, escala 1 por 32, olha que coisa perfeita, linda, feita nos velhos tempos ainda, né? Então, está aqui. Pode entrar em contato comigo, que ela está disponível à venda ainda. Hoje, vou trazer essa novidade aqui para vocês. Esse aqui, ainda nunca mostrei. É o Tribus da Itapimirim, fazendo a linha São Paulo-Rio. Itapimirim dos velhos tempos, né, meus amigos? Infelizmente, hoje, a nossa Itapimirim chegou no ponto que chegou, infelizmente, né? Que pena, né? Uma empresa tão tradicional, uma das melhores que tínhamos aqui no Brasil e deixaram chegar no ponto que chegou, né? É uma pena, principalmente, pelos seus colaboradores, né? Pelos seus funcionários, que ficaram todos na rua da amargura e realmente vai ser uma ajuda e ação, né? Todo mundo desempregado, sem receber seus direitos, enfim. Só Deus sabe o que vai acontecer com todos esses colaboradores. Mas, enfim, infelizmente, é assim. Está aqui. 1 por 32, escala de resina, também, olha aí, todo detalhado. Muito bonita essa réplica para quem faz coleção. Também filho único, ok? Então, para vocês que fazem coleção e estão atrás de um Tribus, está aqui essa linda peça. Perfeito, amigos? Mais um da Itapimirim. Olha aí. Quem faz coleção da Itapimirim, que gosta, né? É um Nilson. Um Nilson 350. É um Scania. Eita, Scania! Esse aqui é aquele que não resta a menor dúvida também, né? A maioria da Itapimirim, a maior parte da frota da Itapimirim, sempre foi Scania, né? Fazendo a linha São Paulo, Paulo Alfonso e Nordeste. Forte. Itapimirim sempre foi o forte dela, foi Nordeste, né? Olha que linda a réplica. Também na escala 1 por 32. Perfeito? Perfeito, sempre nas cores originais da empresa, né? Lembrando que eu sempre fiz questão de fazer as minhas réplicas nas cores originais, que eu acho que isso é muito importante, né? Tudo detalhado, trocado. Olha aí, que coisa linda. Também está aqui disponível também a venda. Então, vocês que são amantes da Itapimirim, olha aí, entra em contato comigo para poder levar essa peça muito bonita para o seu acervo, né? Para a sua coleção. Será um prazer poder repassar essas peças para vocês, amigos do canal Ônibus em Trânsito. Para os telespectadores do meu querido amigo Fabiano, Fabiano. E hoje vou trazer para vocês essa peça que eu já mostrei para vocês há muito tempo atrás. E ela ainda continua disponível à venda, por se tratar de uma peça muito cara, muito rara. Quem é colecionador sabe disso, né? Essa aqui é na escala 1 por 24, meus queridos. Essa é na escala 1 por 24. Essa peça deve estar comigo aproximadamente aos 25 anos, pelo menos isso. De 24, 23, de 23 para cima, tá? É um ônibus urbano da Marco Polo, tá? Olha aí. Gran Viale, modelo Gran Viale. Foi feito para exportação, né? Olha aí, tá? A buá, a buá, tab, tá certo? Todo detalhado. Para vocês terem uma ideia, meus queridos amigos. Quando eu fiz essa peça há 20 e tantos anos atrás, eu já paguei na época, se não me falha a memória, há 23, 24 anos atrás, dois mil, acho que foi dois mil e duzentos, dois mil e trezentos reais. Vocês imaginam. Essa peça foi fabricada, feita artesanalmente, pelo engenheiro Nélio, que é quem trabalha para a Marco Polo. Ele continua trabalhando lá, ele que está fazendo as miniaturas do G8 para a Marco Polo. É ele que está fazendo as peças da Marco Polo. Foi ele que fez essa peça para mim. Tá ok? Ele faz exatamente nas medidas exatas, porque ele tem todas as plantas da Marco Polo. Ele trabalha lá dentro, né? E é um cara extremamente enjoado. É um engenheiro realmente que faz as coisas muito, mas muito detalhada, pessoal. Olha aí, olha aí. Todos os faróis, as lanternas, tudo de acrílico. Realmente é uma peça riquíssima. Não foi vendida ainda, realmente, por se tratar de uma peça muito cara. Conversei com ele há uns meses atrás, sei lá, uns três, quatro meses atrás. Eu ainda tenho contato com ele. Ele não faz mais peça para ninguém de fora, em virtude da falta de tempo, porque a Marco Polo hoje toma todo o tempo dele. Mas perguntei para ele por curiosidade. Falei, seu Nélio, se o senhor tivesse que fazer essa peça para mim hoje, quantos eu me cobraria, seu Nélio? Falei, bom, Luiz, primeiro, se eu fosse fazer essa peça, o prazo de entrega dela para você seria mais ou menos de um ano e meio. Um ano e meio. E eu cobraria, no mínimo, no mínimo, seis mil reais. No mínimo, seis mil reais. Então, por aí, vocês imaginam. Não, lógico que eu não estou vendendo por esse preço, né? Muito abaixo disso. Mas é uma peça relativamente com preço alto. É uma peça rara. Eu acredito que quem é colecionador... Eu não conheço quem tem essa peça. Não conheço. Se tiver alguém, se tiver algum colecionador que tenha essa peça, olha, deve dar para contar numa palma de uma mão. Acho que se tiver cinco no Brasil, eu não acredito que tenha. Eu não acredito. Olha que eu tenho amizade com muitos colecionadores. Muitos colecionadores. Até hoje, não encontrei um que tenha essa peça na sua coleção. Então, trata-se realmente de uma peça raríssima, raríssima, que quem conseguir comprar essa peça, realmente, pode ter certeza que vai levar uma peça muito exclusiva. Cara, porém, vale a pena. Está perfeita, continua perfeita, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, meus amigos. Peça antiga, que foi muito bem confeccionada, muito bem fabricada, com resina de primeiríssima qualidade, com pintura detalhada e muito bem pintada, ela dura a vida inteira. Claro que hoje existe no mercado vários fornecedores que fazem peças bonitas, né? Porém, porém, não tem a durabilidade do que tem essas peças antigas. Não adianta querer falar que tem, porque não tem. Por mais que cuide, por mais que vocês possam ter o zero que eu tenho, sempre tive pelas minhas peças, não vai durar 25, 30 anos de jeito nenhum. Tenho certeza absoluta. Então, está aqui. Uma peça muito diferente, muito rara. Talvez, hoje, nesse vídeo de hoje, vai chegar ao alcance de algum colecionador que não teve oportunidade de vê-lo na outra vez, né? E talvez, agora, apareça a pessoa certa para poder estar levando essa réplica para casa. Então, foi uma peça especial, feita pelo engenheiro Nélio, da Marco Polo, e é uma peça realmente cara. Porém, quem levá-la pode ter certeza. Vai estar levando uma peça muito, mas muito diferenciada. Perfeito, amigos? E aí, está aí. Está certo? O Nilson, da Itapemirim, né? Escala 1 por 32. Repetindo. Esse Urbano escala 1 por 24. Ok? O Tribos, também 1 por 32. E o Flecha Azul, também 1 por 32. Então, está aí, meus queridos amigos. Meu querido Fabiano, o homem da cápsula do tempo que só traz raridades. Raridades que ele coloca à venda, raridades que ele vai atrás para achar para os nossos amigos, quem está procurando ônibus para comprar, quem está procurando caminhão, quem está procurando motorhome. Enfim, o Fabiano só descobre coisas diferenciadas para colocar nos seus vídeos. Os amigos, realmente, como eu sempre digo, o Fabiano é o cara. Não é verdade, Fabiano? E vocês, amigos, que ainda não se inscreveram no canal do Ônibus em Trânsito, procurem fazê-lo, porque isso aqui é um canal de entretenimento. Lembrando que o Fabiano não tem responsabilidade nenhuma sobre os vídeos que apresenta. Perfeito? Então, é apenas um canal de entretenimento. Os amigos, por exemplo, nesse caso, que gostam de réplicas, que gostam de miniaturas, procuram assistir, simplesmente por curiosidade, simplesmente por acompanhar as miniaturas que a gente apresenta, né? Mesmo que não tenha interesse em estar comprando miniatura. Não tem problema nenhum. O importante não é comprar. O importante é acompanhar as nossas réplicas e acompanhar o canal Ônibus em Trânsito. Ok? Queridos, um forte abraço a todos. Fiquem todos com a proteção de Deus e até a próxima quinzena, né? Daqui 15 dias nós estaremos juntos novamente. Fabiano, muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, amigos.